Sente o claro, tu nada bate do monte Vai, 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 isso é o VTS Mix VTS Mix Tu se é suca mulherada, tu se é suca mulherada Ai, droga Escuta aí, escuta aí Vinha piroca na tua buscita Faz o baroninho que é bolado Babapu, babapu, babapu Bate a bucetando sapo Bate a alta, bate a alta, bate a baixa, bate a bucetando sábio Toma se pensa de vaco, vaco Vapu' п-vapu' Eu tô na treta 5 minutin' mão na mão no tete a tete Em cima de tudo embaixo de mim Vem me da um vapo Vapo Vem me dar um vato, 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 vato Vem me dar um vato, 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 vato Vá, 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 isso é o BTS mix, BTS mix Tu se é sucra mulherada, 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 ai droga Vinha piroga na tua buceta faz o baroninho que é bolado Vinha piroga na tua buceta faz o baroninho que é bolado Vá, vá, pu, vá, pu, vá, bate a buceta no saco Bate, 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 bate a buceta no saco Bate, 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 bate a buceta no saco Toma, tê toma, tê toma, tê toma Cê pensa de vaco, vaco, vaco... Eu tô na teta, na teta, 5 minutinhos Mão na mão, no tete a tete, em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, 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 vapo Vem me dar um vapo, 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 vapo Vem me dar um vapo, 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 vapo Vem me dar um vapo, vapo, vapo Vem me dar um vato, 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 vato Teu vida é esse amor